A rodoviária federal apreendeu 30 quilos de skunk, LSD, cocaína, crack e munições. Tudo isso em menos de 15 horas. Diego Lima tem as informações. São três ocorrências distintas, em menos de 15 horas, no município de Alhandra, BR-101, certo? As três envolvendo o tráfico, o crime organizado, mostrando aí todo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado da Paraíba. A primeira ocorrência se deu ontem, por volta das nove e meia da manhã, certo? Durante uma abordagem a um táxi, o indivíduo, o passageiro, foi identificado que ele estava comandado de prisão por tráfico de drogas, certo? E estava também em posse de uma variedade de drogas. Ele estava com crack, cocaína, LSD, maconha, uma certa quantidade de dinheiro, certo? E foi preso em flagrante, juntamente com todos esses pertences. Já no final da noite, por volta das nove e meia, dez horas da noite, mais dois indivíduos foram abordados, eles estavam um pouco nervosos, e foi identificado com eles, através de uma denúncia anônima, que eles estavam portando 102 gramas de cocaína, certo? E diversas munições de calibre 12. Cerca de três horas após isso, por volta das zero horas, meia-noite, no início da madrugada, a Polícia Rodoviária Federal interceptou um veículo ágil, e o condutor estava bastante nervoso, e ao ser indagado o que é que ele estava transportando, porque ele estava com diversas sacolas no banco de trás, na mala, ele mesmo informou que estava transportando cerca de 30 quilos de skunk, que é considerado uma super maconha, que ela tem um alto poder, uma alta concentração de THC, e por isso ela tem essa nomenclatura. Olha, pessoal, só para ilustrar, o tetraído carbonidol, ele, no Brasil, essa porcaria, ele tem de 8% a 15%. Elas estão modificando geneticamente, na Califórnia, lá já chega a 80%. Está virando o chamado pó do macaco, que eles chamam lá, é que a pessoa fica agitada igual a um a um com uma, né? Vê que ponto nós estamos chegando, né? A skunk já dobra o THC, que é o que faz aumentar o poder alucinógeno, né? Eu vou chamar agora o Ramon Araújo... E aí